Olá pessoal, eu sou Emmanuel Beras, especialista. Quero falar para vocês o EPI que usa no soprador. Eu tenho muitos clientes que usam para apagar fogo, então eu ofereço essa luva de soldador. Por quê? Ela é térmica dentro, então isso faz com que o fogo não traga tanto essa temperatura para a mão. Que você está no combate, então você está sempre com a mão esticada perto da lareia. Então, essa máquina que tem essa espécie de polipropilênio, evita esse derretimento, essa temperatura. O óculos, não necessariamente você precisa usar esse, mas para soprar folhagem, fazer algum... Vai soprar alguma coisa que tenha um risco de respingar em você, eu te ofereço esse óculos da Estil. Ele é de policarbonato, ele não deixa, ele não dá grau também para você e não deixa nada te atingir nas proximidades dos olhos. E também, vale ressaltar uma perneira, onde te protege de alguns animais que estão correndo de um fogo, ou às vezes você está soprando em algum lugar onde é o habitat natural dele. Então, a gente sempre indica essa perneira da Estil, que tem fita refletiva, zona de conforto, de respiração da perna, não deixa a sua perna suada, e a parte interna também, que é um filtro que vai proteger, é um isotérmico também, e vai te proteger contra esses animais. E lembrando que tem três fitas aqui de polipropilênio que evitam alguma pancada, que vai evitar você se machucar, certo? E quero falar mais dessa luva, ela vai te auxiliar muito na utilização da máquina, e não vai te atrapalhar na parte do gatilho, tá? Ela tem um conforto muito flexível, então aqui tem sistema automático, e você só vem em manuseio, beleza? Fica a dica! Fica a dica!